Música Calma aí Não pode fumar dentro do banheiro Não pode secar o pé no secador do banheiro Vocês tem que manter limpo, entendeu? Aqui não vai ficar gente limpando toda hora Se vocês não manterem limpo, vocês vão ver na cujeira É, vocês dão risada, né? Vocês vão voltar para onde vocês vieram que continuassem Parada é... O Brasil é uma mãe, mas não é babuca Estou em reunião Calma aí Aqui é uma mãe 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 Aqui é uma mãe